E fala galera, beleza? Meu nome é Liançamos aqui pra mais um vídeo de Free Fire no canal, beleza? E hoje galera, Solo vs Squad, beleza? Modo clássico pra dar uma treinada, beleza galera? Então na hora que a partida estiver voltando, eu já volto, beleza? Então já voltamos aqui dentro do avião, então vamos ver onde vai cair o nosso mapinho aqui, meu tesouro Lá do outro lado Nem compensa, né velho? Vamos cair na PEC, então Tentar dar umas balas aí na PEC E bora vendo o que vai dar Ô na mil Apesar que na mil não tá caindo muita gente não, velho Então mais vamos cair lá na mil, então Vamos lá na mil lá que o negócio vai ficar louco Apesar que aqui Aqui também vai cair umas pessoinhas, né? Então vamos ver aqui Deixa eu ver Vou ficar aqui na PEC, então Quem, quem, quem Quem vai matar o Leandrinho Ninguém, ninguém Vamos ver aqui galera Tem gente gritando ali Só na hora que eu gravar isso acontece, mas beleza Bora que vamos aqui Já pegar aqui a P90 que eu adoro ela Mais ou menos Não tanto, mas pera aí Vamos ver aqui o negócio Ó, um já vai morrer Tem boca não aqui Corre aí Posso tomar Ó, tomando o tampão já foi Tomando o tampão já foi Tomando o tampão já foi, meu parceiro Dois kitzinhos aqui pra gente usar Tem gente trocando tiro ali Se cair um tem mais, velho Se cair um tem mais, cara Eu vou catar esse capacete aqui rapidinho Só um desbaratinho Opa, calma Sem a pavor Peguei Machadinho de leves Já vou desbaratinar aqui o colete Cuidado pra não tomar no tampão, né Tem um cara aqui na frente Eu vou catar ele Aqui dentro dessa casa aqui, o cara Mas antes disso Ó, ó Cadê o cara que tá aqui? Cadê o cara que tá aqui? Cadê o cara que tá aqui? Cadê, velho? Tá aqui dentro dessa casa, será? Quando eu achar ele, eu volto Achei um cara ali, ó Matei Matei um ali, mas tem mais dois O tampão Na tampa Tem mais? Quem mais? Quem mais? Ó, mais um ali, ó Já foi também Três só nos baratinhos, galera Pode eu achar mais, eu volto Quatro já foi Não tava caído aqui no chão Tá bom Deixa eu aumentar aqui, velho Opa, tem gente dando tiro Calma Você vai se arrepender Vem aqui, pilonatra Tem um aqui, ó Quatro ele de pilonaventa Calma aí Quatro ele de pilonaventa Cadê ele? Vou pôr um aqui, ó Tem um aqui Aqui deve estar dando atira Olha, vê Olha Nossa, achei que fugiu, velho Não é possível isso Cadê a granada? Deixa eu aumentar um pouquinho Do volume Pra ver Cadê esse safado, velho Ah, velho Tava ali em cima, cara Bosta Deu ruim Tchau Tchau Tchau